Olha o V6 aí, olha. Ixi. Vamos embora, viu? Olha o que só vai ali. Oxe, passeio da vixinha. Vai embora ali, viu? Ele tá de boa demais, tá um passeio. Olha, olha, passeando. Olha o S10, todo original. Pia. Não tem nem graça pra S10 aí. Subiu o pé ontem. Não tem nem graça isso aí. Pia. Bicho, aí é mulher no volante, viu? Tá, é o moço. Tá, é o moço. Será que ela vai fazer a curva ali? Vindo no ferro, hein, bicho? Vai, vai pra cima. Pode ir, é só sair devagarinho. Vai, vai, vai. Daí ela sai, se tu for devagarinho, ela sobe, pô. Pode ir bem devagarinho, se acelerar, ó. É asfalto, Bruninho. Você não embala, não. Vai, vai embora. Rapaz, muito radical. Vai, mas 4x2, chama na grande. Eita, não tá saindo não 4x4, não. Acontece na Mitsubishi, essas coisas, né, rapaz? Da ré. Vai, 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 vai. Vamos pra cima, ó. Olha. Tá asfalto, pô. Vai, 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 vai. 4x2, vai. Vai, 4x2, ó. Será que sobe lá, 4x2? Olha aí, 4x2, ó. Foi embora. Traca é turbo aí, olha. 4x2, viu? Olha aí, 4x2, ó. 4x2, olha aí, ó. Olha lá, 4x2, ó. Foi embora. Galera, vamos resgatar ali, resgatar Giovanni. Vamos resgatar Giovanni. Aí na frente, eu dependo, está, desce, né, aqui, já. Toma por trás aqui, ó. Tá vendo o marco ali? O marco desse aí? É no caminhão dele? É ali. Aquela de lá. Vamos resgatar Giovanni. Nosso amigo Giovanni, gente, no Piu-Piu. Lá vem. Ocupa-se pressão. Resgate de Giovanni, resgate. Vamos resgatar agora, Giovanni, viu? O time que o Piu ficou preso. Saiu. Vem, vem, vem. Deu nem tempo de fazer seu resgate. A gente ali resgatar, meu filho. O pai puxando o filho. Eita, pia mesmo, mano. Eita, o marco está passeando, ó. Bito devagarinho, só fazendo rastro. O bicho é bom, bicho é. Alisando, alisando. Tá bom. Lá vai. Lá vai, meu Jesus. Eita, dona do ovo. Será que o marco vai subir? Subiu, viu? Subiu, subiu. Marca é bom. Aí, olha lá, pessoal dita, porra. Subiu, não. Lá vai. Fechou o vidro, é porque sobe, viu? Eita, vai, vai, vai. O chapéu é lá em cima. Arrocha, galera. Fico, não, pessoal. Estão vendo dois. Como é, amigo? Como é? Ei, a excursão é. Chegou o Uber das Dunas. V6. Vamos lá com o mar. Eita, lá vai, lá vai, lá vai. Vai jogar o pedra dos carros ali atrás, não. Regança. Eita, 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 eita. Eita, bexiga. Subiu, viu? Eita, ele já botou mais em cima, viu? Ele já botou mais em cima. Vamos ver se embala melhor. É agora. Já botou o modo esporte. Me ligou a reduzida, tração a da NASA. Eu acho que ele tá querendo pegar embalo e fazer com o ônibus de Fire. Eita, olha. Eita, olha. Eita, eita. Já botou. Foi pra onde? Pra onde? Não, não é verdade. Ele vai tentar mais um aí, viu, galera? Mais um, olha. Isso aí é culpa, se tem o raté de pôr. Eita. Bota mais pra trás. Dá, tem carro atrás não. Qual é o carro que tá atrás de tu? Tem nenhum não. Peraí, 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 que eu vou resolver agora. Peraí, vou fazer um tripe ali. Ah, ali é melhor. O Thiago fez. Será que sobe de todo jeito? Olha esse 10, olha. Eita, foi não. E aí, será que esse 10 sobe aí? Tem que ser, é. Aqui, ô. Aqui, ô. Olha, esse daí ainda subiu, ô. Olha. Eita, ficou. Ficou, ficou, ficou. Eita. Meu Deus, Josinha vai resgatar a S10. Ai, Josinha, meu Jesus. Ai, meu Deus. Sobe não. Sobe não. Eita, troller. Resgata aqui agora, menino. S10 ficou preso aqui. No ogro. Troller vai puxar. Olha. Resgata aí agora, ó. Eita. E aí, Ridente? Vai dar certo? Oi. Vai dar certo? Vai. Vai. Resgata aí agora, galera. Na duna do ogro. É, não é brincadeira não, menino. É brincadeira não. Isso é o do resgate. Resgate, menino. Vixe. Ui, daqui é o ogro. Lá vai, resgate. Vai. Vai. Vai, acelera aí. Aí. Aí, já sai. Tá bom? Tá bom. Segura aí. Segura aí. Lá vai, viu? O homem não para. O homem não para aí, ó. Eita, bexiga. Subiu. Miserável. Na força, viu? Lá vai. Vem do Dima aí, ué. O homem não para. chamou na seta a compas, chamou a compas na seta, olha traquetubo aí, olha, na área olha, chega, vai passeando fazendo trilho, aí, meu Jesus fazendo trilho, viu a resfriada, ela passeou, menino agora vai, tranquilo SW da do V6 acelera, acelera, acelera diga aí, que é pro lado dele, tá mandando ele descer agora show SW 4V6 a máquina do off-road finge será que só... aí e agora, mamê, só piorou ficou, foi frear, ficou já ficou engalhada ali no sanhão ficou B.O. é assim, só preste a grana, SW 4 presa essa máquina ué Ije Maria a cara dele dá um oi aqui, ó ô Brasil, dá um oi aqui pra criança bora TM ah, rapaz, me tirar o pé o TM vai lhe salvar na Rave 4 meu Jesus é que a V6 aí é bom, tá indo, tá indo tá indo olha, olha os caras estão tirando no braço vai saiu eee diga aí, bicho e aí, José, foi como aí primeiro aí, ó primeiro, né, não? alião, perdi meu chinelo acabou-se olha, no braço aí, sim vocês já viram quadriciclo com aerofólio esse aí tem, vô quadriciclo com aerofólio será que sobe, cortando o vento? aerofólio já subiu, tudo em nada olha olha aí, deu muito certo no aerofólio, né eita, porra é, que teve pena aí não sobe não aí ficou ficou, engalhou lá parabéns olha lá, olha olha lá o aerofólio, só tô ladinho no franco meu Jesus foi que houve aí, bicho olha lavar os caras e empurrar ah, meu Jesus vai não, viu vai não lá vai o pago esse pedrazinho furiosa eita eita fugiu pra ler pra lá vai não eita aerofólio eita 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 aerofólio 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 E assim, ó. E assim, ó, porra, 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 porra. E assim, ó, porra, porra.